Eu quero essa lua Eu quero essa lua E aí para que há mais no mundo. O que é o que se tornou, quando se tornou, quando se tornou, quando se tornou, se tornou, mas não se tornou. Não se tornou, mas nunca era mais. Amém. Muita é maravilhoso Se inscreva-se no canal 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 Se inscreva-se no canal